Estou, estímulo tão perto, muito jovem a raça Há uma dorada que me desverte e me aperte sem acordar que eu já estou perto. Há uma dorada que me desculpe e me aperte sem acordar que eu já estou perto. Há uma dorada que me desculpe e me aperte sem acordar que eu já estou perto. Há uma dorada que me desculpe e me aperte sem acordar que eu já estou perto. Já me desvio pelo dançar-se. Estou hoje, estou tão perto do teu laço. Estou hoje, estou tão perto do teu laço. Estou hoje, estou tão perto do teu laço. Estou hoje, estou tão perto do teu laço.